Foi apresentada esta manhã na praia Nova ONG para promoção e defesa dos direitos humanos em Cabo Verde, Recade. Uma iniciativa de vários ativistas sociais e de ONGs nacionais, a rede caboverdiana dos defensores dos direitos humanos é reconhecida em boletim oficial de 10 de agosto. A organização não governamental Recade surge após a decisão do governo distinguir a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, cujas funções e atribuições passarão a ser acumuladas pela Provedoria da Justiça. O presidente da Nova ONG defende que o importante é ter um ambiente de liberdade e democracia, seja qual for a modalidade que se possa optar para a defesa e proteção dos direitos humanos em Cabo Verde. Há indicadores que dizem claramente que Cabo Verde está numa situação bastante vantajosa comparativamente aos outros países da região e do mundo, mas nós entendemos que há desafios muito grandes que nós temos pela frente e que nós queremos ser parte desse processo, digamos, de criação de um ambiente favorável à defesa e à proteção. Um ambiente livre em que todos os cidadãos possam, portanto, exercer a sua cidadania com liberdade, mas também, sobretudo, zelar para que todos possam ter acesso aos bens básicos. A Rede Cabo Verdeana dos Defensores de Direitos Humanos, Recade, lançou oficialmente a sua presença no mundo da organização não governamental caboverdiana com a garantia de representação em todas as ilhas, mas ainda não têm uma sede. Podem integrar a rede, associações comunitárias, ONGs, sociais e ativistas reconhecidos. Eu sou ponto focal, eu era ponto focal da Rede Oeste Africana dos Defensores de Direitos Humanos, uma iniciativa que está sendo desenvolvida a nível da região. Temos várias redes, temos cinco redes regionais, temos a nível do norte, a nível do oeste, sul, etc. São cinco redes regionais. E Cabo Verde, desde 2018, portanto, vinha participando nessa movimentação, nessa dinâmica, mas como ponto focal. O desafio que nós recebemos, que nós tivemos, foi no sentido de alargarmos, de avançarmos, fazermos um upgrade para que possamos ter uma rede, não é? Ciente dos desafios lançados por organizações regionais e internacionais, com respeito pela Carta Africana dos Direitos Humanos ratificada por Cabo Verde, o presidente da RECAD disse que a organização propõe apresentar relatórios sobre a situação dos direitos humanos em Cabo Verde. É que o país tem atrasado o compromisso de o fazer regularmente, segundo disse Felisberto Moreira.